Miquim e MC, mandando medem, nos sujos quezer O bonde tá pesado, já se formou a quadrilha Trocando é o Jorginho, na voz é o Miquimba Compramos umas peças novas com o dinheiro de uma mansão Pistola, Glock, Mini, uns e G3 da Catrovão Pa' quem desacreditou, quando viu entrou em choque Os menor terrorista dando fuga com os malote De golpe ou de meriva, de falco ou de saare Pode vir até o goi, que nóis não para Que nóis não para Eu sei que a vida é louca, mas nóis não tá de touca Tenta a sorte pra tu ver Abusou tá a humildade, oi vai segurando a revolta Eu vou descarregar você O uísque não quento, não flua, é nóis Com o bonde pesado, nóis cai pro baile É, logo mais o Iguinho tá de volta pra somar Jorginho dá mó sensação de liberdade Jorginho dá mó sensação de liberdade Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Tira um sono na rede Deixa a porta encostada Que o vento da madrugada Já me leva pra você Antes de adormecer O sol irá me mudar Finalizou? Valeu, tive a tentação DJ Jorginho É nóis